O Governo Regional está a operacionalizar várias medidas de apoio às empresas e aos cidadãos. Consulta a informação disponível em simplifica.madeira.gov.pt e www.madeira.gov.pt. Os nossos serviços continuam em funcionamento. O atendimento digital e o apoio telefónico foram reforçados. Ligue 829 9090 e fique em casa. Evite a sobrecarga da linha telefónica de apoio para assuntos com pouca importância. Use preferencialmente os canais digitais e seja tolerante com os tempos de resposta, dado que os serviços críticos terão prioridade. Não paramos. Estamos on!